Música O baraco apretado, refletindo no espelho, osso cansado Olhando só três por quatro, pensamento aceso Se ele vai aguentar o peso O coração bate na base, vai que a gata faz um drive E a cabeça me força pensar Em tudo que eu não concordo, mas quero mudar Em tudo que eu não concordo, mas quero mudar Na marginal, tô sendo normal O marginal Na correria diária, crio uma vida de sacrifício Por não ser igual, e o coração à beira do abismo O olhar vai se apagando, a garganta vai secando Fazer o que dominando, e eu vou ser pirado Na marginal Do ser normal O marginal Tem que se acostumar com o mesmo medo De ser o descartado com o mesmo efeito Sentir o ódio pelo seu corpo Amargando a injustiça ou desconforto Ninguém pode ir ao pé, quem fazer Não pode derrubar, só me seguir Pare de dar feito uma sombra Só porque eu me afronta Determinada a seguir adiante Muitos conceitos não lhe representam Ergue a cabeça e segue é lutante Está à margem do exente Marginal 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 Marginal